Olá, estudantes! Eu sou o professor Romilson e estamos em mais uma aula de inglês. Hoje iremos falar sobre os Relative Pronomes, Pronomes Relativos. Você sabe para que servem os Pronomes Relativos? Vejamos um exemplo na frase. O homem chegou. Ele é um piloto. Para juntarmos essa frase em uma só, precisaremos eliminar este ponto. Para eliminar o ponto, precisamos de um pronome relativo. No caso, que. Para evitar a repetição, vamos eliminar o ele. Vejamos como ficou a frase. O homem que chegou é um piloto. Observe que o pronome relativo, que, introduz uma oração subordinada. Usamos o pronome relativo para evitar, portanto, a repetição. Mas em inglês, como fica? O homem que chegou é um piloto. Observe que o que, em inglês, corresponde a who. Relative Pronomes. Estudaremos o who, which, whom, whose e that. Usaremos who para se referir a pessoas. Usaremos who para se referir a coisas. Ou pessoas. É uma espécie de coringa. Usaremos o whom para substituir o whom. E tem a função de quem. Usaremos o whose para indicar posse. Veja. The man who arrived is a pilot. O homem que chegou é um piloto. Esta mesma frase pode ser dita da seguinte forma. The man that arrived is a pilot. Outra frase. The book which is on the bed is mine. O livro que está sobre a cama é meu. Podemos dizer também. The book that is on the bed is mine. Observe que para pessoa, antecedente, usaremos o pronome who e that. Quando o antecedente não for pessoa, no caso o livro, uma coisa, um objeto, um animal, usaremos which ou that. O pronome relativo pode ser sujeito ou objeto. Quando ele é sujeito. The man who arrived is a pilot. Observe que após o pronome relativo who, vem um verbo. Isso indica que ele tem a função de sujeito. The man who I saw is a pilot. Observe agora que após o pronome relativo who, vem uma pessoa. Então, ele assume a função de objeto. Então, após o pronome relativo um verbo, função sujeito. Após o pronome relativo uma pessoa, a função é de objeto. E neste caso, podemos omitir o pronome relativo. Vejamos como fica quando tem a função de objeto. The man who I saw is a pilot. The man that I saw is a pilot. The man whom I saw is a pilot. Whom agora com sentido de quem. Ou podemos omitir. The man I saw is a pilot. Nesses casos, todos o pronome tem a função de objeto. Vejamos para coisas. The dog which I saw was hurt. O cachorro que eu vi estava machucado, ferido. Vejam as possibilidades também para coisas quando se tem a função de objeto. Observe que após os pronomes relativos, temos uma pessoa. Usaremos o who's somente quando for ideia de posse. E o who's nesse caso vai significar cujo, cujos, cuja e cujas. Vejamos. The girl whose mother is a teacher who wants to talk to you. A garota cuja mãe é uma professora quer falar com você. Observe que temos uma relação de posse. A mãe da garota. Vamos ver se você aprendeu? Que pronome você usaria nesta frase? A mulher que salvou o bebê era muito corajosa. Podemos usar o who? Sim, pois o antecedente é uma pessoa. Podemos usar o that? Sim, porque o that é um coringa. Mas podemos usar o which? Não. Só usamos o which quando o antecedente não for pessoa. Veja esta frase. The keys were on the table are mine. As chaves que estavam sobre a mesa são minhas. Que pronomes podemos usar aqui? Podemos usar who? Não, porque o antecedente aqui é as chaves. Então, é um objeto. Podemos usar that? Sim, é um coringa. E podemos usar which porque trata-se de um antecedente não-pessoa. That's the girl about I was talking. Esta é a garota sobre quem eu estava falando. Que pronomes podemos usar aqui? Neste caso, só poderemos usar whom. Por quê? Observe que antes do pronome tem uma preposição, about. Quando tiver uma preposição antes do pronome, não poderemos usar o who e nem o that. E a função dele aqui é de objeto. Vamos lá. A casa não é pessoa. Então, eu posso usar which. Posso usar o that, mas não posso usar o who. The girls you invited ate all the sandwiches. As garotas. Pessoa. Posso usar who? Posso usar that e posso usar whom. A função de objeto. The car you have sold me was stolen. O carro que você me vendeu foi roubado. Posso usar who? Não. Mas posso usar that, que é o coringa. Posso usar which. E ainda posso omitir porque a função é de objeto. Observe will you, uma pessoa, que está após o pronome. Então, o que você deve fazer para saber que pronome deve usar? Primeiro você se pergunta, é uma pessoa? Você pode dizer sim ou não. Se não, então você já sabe que iremos usar which. Mas se for uma pessoa, você tem que se perguntar, é um sujeito ou é um objeto? Se for sujeito, poderemos usar who. Se for objeto, poderemos usar whom. Claro que não estamos tratando aqui do that. Observe a seguinte frase. The students who eat chocolate will get into college. Os estudantes que comem chocolate entrarão para a faculdade. Então, aqui observe que eu estou restringindo a oração. Eu estou dizendo que só entrarão para a faculdade aqueles alunos que comem chocolate. Trata-se de uma oração restritiva. A mesma frase eu colocando vírgulas, ela vai mudar o sentido. The students who eat chocolate will get into college. Observe agora que a oração subordinada, ela está entre vírgulas. Então, ela agora tem a função de explicação. Trata-se de uma oração explicativa. Pois eu estou dizendo agora que todos os estudantes vão entrar para a faculdade. E estou dando informação a mais. E aqueles estudantes que comem chocolate. Na primeira frase eu posso substituir por that. Mas na segunda frase não posso substituir por that. Porque ela é antecedida por uma vírgula. Ok, students. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado. Thank you. Não esqueça de dar um like no vídeo e de se inscrever no meu canal. Bye.